Vou mostrar para vocês como fazer esta linda flor, super diferente e fácil de fazer. Podemos fazer fivela, tiaras, broches e também podemos fazer aplicações em toalhas, dependendo das ideias. Vamos precisar de fita. Esta flor eu fiz com fita de 4,5 cm de largura. Tanto a de fora como a de dentro é a mesma largura. Vai ser cinco pedaços de 10 cm para a pétula de fora e para a pétula de dentro vai ser cinco também de 8 cm. E para a folha nós vamos precisar da mesma largura, sendo 10 cm, que nós vamos depois dobrar no meio, vamos cortar e passar o pirógrafo. E quem não tiver pirógrafo, eu vou mostrar como fazer com a vela. Um botão para o miolo, a base e feltro para cobrir a base e para... Vamos começar. Primeiro vou queimar todas as pontas para não desfiar. Podemos fazer também com a vela. Vamos começar a montar a flor. Vamos pegar um pedaço, vamos dobrar no meio. Com a agulha e linha nós vamos dar um ponto. E vamos franzir. Com a agulha e linha nós vamos fazer também com a vela. Com a agulha e linha nós vamos fazer também com a vela. Pronto. Ficando assim. Olha como ela ficou. Agora vamos fazer esta partezinha da pétula. Pegamos a agulha com a linha, damos um nozinho e vamos começar escondendo o nozinho embaixo e vamos franzir com pequenos pontos. Olha como é prático. Puxamos. E vamos dar o pontinho aqui. Ficando assim. Ficando assim. Vamos lá. E assim vamos fazer com as cinco pétalas. Terminada a rosa e ficando assim, vamos começar a branca. Aqui são oito centímetros de tamanho. Pronto, terminando. Damos o ponto e vamos costurar uma ponta na outra. E assim vamos fazer com as cinco pétalas. E assim vamos fazer com as cinco pétalas. Pronta as duas partes da rosa. Ficando assim. Agora eu vou colar uma na outra com cola quente. Coloca as pétalas desencontradas. Agora eu vou colar o botão que vai ser o miolo. Ficando assim. Pronto. Pronto. A flor está pronta. Agora vamos nos ocupar da folha. São dez centímetros também de fita. Vou dobrar no meio e vou cortar no formato de uma folha. Pronto. 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 Então, eu vou, vou queimar para não desfiar as pontas. Pronto. Pronto. Agora, vou colocar uma com a outra. Vou colocar com a régua, eu vou passar o pirógrafo, que vai colar uma na outra. Ficando assim. Agora, para quem não tem pirógrafo, eu vou ver como fazer. E vocês peguem duas réguas em alumínio e vamos colocar a folhinha entre elas. E vamos passar no fogo. Elas ficam coladas. As duas folhas prontas, agora nós vamos colar na flor. Agora, vamos para a base. Pegamos um pedaço de feltro, vamos colar na base da fivela. Tchau. Tchau. Um traço. Ficando assim. Agora, eu vou colocar a cola lá para... ... Databada. Um traço aqui. Tchau. E aí, nossa flor está pronta, ficando assim. Até a próxima!